Entrei no processo de ateísmo porque eu vi que não fazia sentido essa imagem. Inclusive porque eu tava na Umbanda, então quando a gente pedia as coisas, quem resolveu os problemas eram os guias, não era Deus, tá ligado? Eu comecei nesse processo. Falei, mano, então pra que que tem? Aí eu comecei a falar assim, bom, então não tem. E aí tipo, nada mudou. Aí eu falei, então não tem mesmo. E aí os espíritos, os guias, né, ficaram ali. Conforme foi passando o tempo, e isso aconteceu ano passado, eu começava a falar, olha, não existem espíritos. Eu fiz a pós-graduação em neuropsicologia. Coisas que a gente faz em terreiro, a gente tem uma boa clareza do que tá acontecendo já no quesito neurológico. E aí eu falei, caraca, se tá acontecendo no quesito neurológico e tem um monte de gatilho psicológico que a gente usa e tá funcionando, então essas figuras também não precisam existir pro bagulho acontecer. E aí eu falei assim, mas já que não precisam acontecer, então também não existe. E aí eu fiz isso e também nada aconteceu. Eu falei, então tá, então não existe mesmo. E aí eu segui meu caminho. A grande situação que eu acho que precisa ficar claro, e eu tô tentando bater nisso, mas o pessoal não quer ouvir, é que pra mim tanto faz. Eu não tenho nada contra de verdade. Não vou pegar alguém na rua e bater porque é candomblé.